Terça-feira, Três Lagoas, amanheceu chuvosa, gente, isso mesmo, muita chuva por aqui, uma chuva até calma, gostosa, né, aquela que dá vontade de ficar em casa, debaixo dos cobertores. Então, hoje a mínima aqui foi de 19 graus e a máxima será de 30 graus pra hoje, então. Vamos dar um pulinho lá fora pra saber se ainda chove na nossa cidade, se ainda tem previsão de chuva. Olha só, céu aí completamente nublado, né, fechado aqui em Três Lagoas, tá chuviscando neste exato momento aqui, as temperaturas estão maravilhosas diante daquele calorão de todos os dias, né, e olha só, gente, muito movimento por aqui em Três Lagoas, mesmo diante das chuvas a gente tem que trabalhar, não é mesmo? E olha só, amanhã tem mais previsão de chuva aqui pra Três Lagoas e também pra outras cidades, né, aqui da região da Costa Leste. Você que tá aí, então, querendo saber se chove amanhã, se não chove, como que vai ficar essa semana, amanhã ainda tem previsão de chuva, já na quinta-feira sai um solzinho, mas depois tem mais chuva chegando. Então, vamos saber como que fica as temperaturas para amanhã, quarta-feira, aqui em Três Lagoas e também região. Começando aqui, então, pela nossa cidade, mínima manhã de 20 graus e a máxima de 30 graus. Brasilândia também, a mínima será de 20 graus por lá e a máxima 29 graus. Muita chuva em Brasilândia, a maior parte do dia amanhã com chuva. Água clara, mínima de 21, máxima de 31 graus. Período da manhã tem sol, mas na parte da tarde a chuva chega por lá também. Vamos saber, então, em Aparecida do Tabuado, como que fica. Olha, mínima de 22 graus e a máxima de 31 graus. Paranaíba, 22 também é a mínima, máxima de 31. E Inocência, 22 de mínima e máxima de 32 graus. Então, vocês podem perceber, né, que tem sol, tem tempo nublado, tem alguns lugares meio abafados, mas a chuva em todos.